Bem-vindos de volta mais uma vez, estamos em Provérbios capítulo 1, estamos chegando bem perto do final desse capítulo, mas ainda temos muito para trabalhar, há muito aqui nesses últimos versículos que de fato vão nos ajudar na nossa vida para caminharmos com Deus, então vamos começar em Provérbios 1 versículo 20, leremos até o final, grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama a entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras, até quando Onésios amareis a necessidade e vós escarnecedores desejareis o escárnio e vós loucos aborrecereis o conhecimento, atentai para minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras, mas porque clamei e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei, em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei, procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão, os néstos são mortos por seu desvio e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição, mas os que me der ou o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Ok, como sempre vamos ao Senhor em oração, porque nós precisamos, precisamos dEle tanto agora quanto precisávamos quando começamos. Pai, estamos aqui diante da sua palavra e eu oro para o Senhor apenas para que o Senhor apenas trabalhe no coração de todos nós para tornar tudo isso real, então que nós vejamos que não é uma coisa pequena, mas é uma questão de vida ou morte, que afeta a eternidade. Senhor, por favor, Senhor eu quero que esses jovens sejam cheios de alegria por terem um coração leve e por conhecerem como é se distrair ao Senhor ao mesmo tempo. Senhor, para perceberem que a vida também é uma aventura solene e que há decisões grandes, maravilhosas e terríveis para serem tomadas. Ó Pai, eu oro para que eles se apeguem ao Seu Filho por necessidade, mas principalmente por amor. Guie-nos para levantar um povo, Senhor, melhor do que o meu povo, melhor do que eu fui, ou melhor do que a minha geração. Povo para a sua própria glória. Em nome de Jesus. Amém. Ok, rapidamente, vamos percorrer, nós vimos que a sabedoria é acessível, ela está gritando nas ruas, ela está nas esquinas, ela está ocupando lugares, ela está nos mercados, nas encruzilhadas, ela está nas portas da cidade, em todos os lugares clamando, mas também há outras vozes clamando que não são consideradas sabedoria porque elas não estão de acordo com a palavra de Deus. Deus, você tem que aprender a ouvir, a ouvir o que é verdadeiro para discernir o que é certo e seguir. Então nós continuamos no versículo 22, onde ela fala a respeito dos ingênuos que amam ser ignorantes de mente, de mente simplória sobre as virtudes que Deus nos chama a seguir. Não apenas isso, mas eles são escarnecedores que não apenas odeiam a lei de Deus, mas odeiam aqueles que tentam obedecer a lei de Deus e aos tolos que odeiam o conhecimento porque preferiram viver de novo na escuridão e se contentar ao serem expostos à luz e chamados a deixar os seus pecados, suas tolices e se voltarem a Deus. Então vemos aqui o versículo 23, que embora a humanidade seja assim, mas a sabedoria ao invés de julgar, você entende? Julgar seria a sabedoria de dizer, olha, eu nunca mais vou te dar, já te deu o suficiente, nunca mais vou te chamar de novo. Mas a sabedoria não diz assim, ela diz, torne para mim, ela repreende e em seguida ela promete grandes promessas, ela promete derramar o seu espírito, promete revelar a palavra de Deus para nós e ninguém chegou ao fim que poderia chegar ao conhecer sobre Deus, mesmo nessa vida. E depois, ela continua aqui, aqui nós temos as acusações dos versículos 24 e 25, ela diz, mas porque clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Aqui é a acusação, se eles fossem tolos e fossem odiadores do conhecimento e não temessem ao Senhor, eram suficientes para receber julgamento e ainda assim a misericórdia com piedade e paciência gritava, mas mesmo depois de gritar de novo e de novo e de novo com muita paciência, você vê que neste caso há uma rejeição contínua e nós vamos olhar para isso, para essa rejeição e queremos evitar ela com toda a nossa força. Agora, diz no versículo 24, porque clamei a vós e recusastes. Agora, eu escrevi aqui embaixo, vocês se recusam a ouvir, a prestar atenção em mim, a prestar, a dar atenção a mim. Agora, automaticamente como você ouve esse tipo de expressão, talvez você pense numa reação violenta contra a sabedoria, algo assim, talvez uma maldição, uma expressão verbal, eu não quero a sua sabedoria, eu te odeio, eu odeio a Deus, eu tenho ódio de Deus, tudo o que tem a ver com a justiça e tal. E isso acontece, mas aqui o que eu quero que você veja, jovem, nessa primeira parte, clamei e vós recusastes porque estendi a mão e não houve quem atendesse, você pode fazer isso sentado calmamente na casa dos seus pais e ouvindo um estudo bíblico, sem falar ou você pode fazer isso sentado, se assentando respeitosamente, até mesmo na igreja, mas dentro de você, você simplesmente não se importa, você não vê importância nisso e a sua mente, ela simplesmente anda divagando, vagando absolutamente, por qualquer coisa assim, porque você simplesmente não se importa com o que está sendo dito. Agora, antes de continuarmos, deixe-me dizer isso, todos nós, você sabe, quando nós vamos à igreja, temos que praticar disciplina, há momentos em que todos nós, as nossas mentes vagueiam por aí, mesmo quando há grandes pregações e ensinamentos, nossas mentes são propensas a vagar. Como um compositor disse, você sabe, propenso a vagar, senhor, eu sinto que somos tão... Eu não quero que você se sinta condenado, jovem, você está sentado vendo o estudo bíblico da sua mãe, do seu pai, ou está se assentando aí na sua casa, ou na igreja, e a sua mente começa a vagar, e aí você está lutando contra isso, aí você pensa, bem, eu sou um rebelde contra Deus, não, não, você está lutando contra isso, e se você está procurando conhecer e você está lutando, você é fraco, mas não faz de você um rebelde, um rebelde é alguém que, sim, pode ser verbalmente abusivo com o que está sendo dito, eu não quero conhecimento do santo, mas também pode ser alguém que está sentado lá, está cumprindo tudo, e você sabe, seus pais pensam, uau, ele é obediente, ele está sentado lá, ele não está se torcendo, ele está olhando para mim, ele está ouvindo, mas na mente dele, ele se importa pouco, o que você precisa perceber é que você está andando, caminhando pelo caminho dos tolos, e quanto mais você caminha por essa estrada, mais selado estará o seu destino, eu escrevi aqui, você pode se assentar aos pés da sabedoria, assenar com a cabeça, você pode até louvar as virtudes da sabedoria, falar sobre sabedoria, se você já leu, por exemplo, o peregrino, o peregrino e tal, você pode conversar, 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 mas a conversa nunca vai alcançar um comportamento, nunca vai mudar o contato, a conduta, nunca vai mudar a direção da vida que está apenas falando, isso é hipocrisia desde o início, então você pode ficar, se assentar quietinho, ouvir os professores, você pode prestar atenção, você pode até verbalizar, exaltar a sabedoria, talvez, porque você já se assentou em tantos estudos, você pode sentar lá com um monte de outros jovens, você sabe, todos eles juntos, mas eu quero que você saiba que nada disso importa, se você não estiver, não está procurando relatar a sabedoria, se não está se autodisciplinando em ouvir, em entender, se você não está se lamentando os momentos que você é patético, então, você está na estrada de um tolo, e é uma estrada muito, muito perigosa, agora, olha o versículo 24, porque clamei e vós recusastes, agora, uma coisa, para mim, te chamar de longe, você sabe, outra coisa para mim, não apenas chamar, mas correr até você, e outra coisa para mim, é correr para você e esticar a minha mão, e aqui, de novo, o que estamos vendo, que a sabedoria está fazendo, tudo o que a sabedoria pode fazer, para te levar de volta à estrada correta, mas você está ouvindo, você está obedecendo, ou você está rejeitando, e eu quero dizer isso, de novo, mesmo que eu pareça um disco arranhado, a rejeição não é necessariamente apertar o punho e socar a face de Deus, ou de quem está tentando te ensinar a sabedoria, você simplesmente não se importa, você dá pouca importância, e é uma ofensa para uma pessoa, digamos que uma pessoa se assenta com você, e começa a compartilhar coisas da vida dela, sobre quem ela é, e dentro de alguns instantes, eles notam que você nem sequer se preocupa, bem, dificilmente é uma ofensa maior, é a mesma coisa, quando alguém está ensinando a palavra de Deus, e não apenas estão, bem, não é que estamos lutando, para disciplinar a nossa mente aqui, nós nem sequer nos esforçamos, para mostrar que há algo muito errado, no coração, agora, eu quero que você veja algo, que eu acredito que é muito, muito importante, marca aqui no seu lugar onde estamos, e vamos para Isaías 65, isso de novo, repetido, isso foi repetido por Paulo no livro de Romanos, e ele diz, ele está falando, para o povo de Israel, que era um povo afortunado, que tinha os oráculos de Deus, Isaías 65, e, nas bênçãos, eles tinham os oráculos, eles tinham o tabernáculo do templo, os sacrifícios, e todas as coisas, e no versículo 1 do capítulo 65, ele diz, fui buscado pelos que não perguntavam por mim, você sabe, nós nem pedimos a Deus, para enviar um salvador, nós enviamos um, mesmo que, não só, nós nem sequer pedimos, não queríamos isso, isso mostra, o coração de Deus, como Deus é, como aquele pai do filho pródigo, ele está correndo em nossa direção, ele está estendendo a mão, está chamando, e é uma linda coisa, mas também, nos mostra, que estamos literalmente, sem desculpas, se não pegarmos na mão dele, ele diz, fui achado por aqueles, que não me buscavam, um povo que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui, se lembra, da literatura e linguagem hebraica, nós conversamos sobre a repetição, você sabe, santo, 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 Isaías 6, Deus de fato é santo, e quando ele diz, eis-me aqui, eis-me aqui, a ideia é que ele simplesmente, ele não está apenas sussurrando, sendo indiferente, ou basicamente, eu estou aqui, você sabe, se você me quer, não se preocupe sobre isso, não, ele está dizendo, eis-me aqui, da mesma maneira que vimos em, em uma de nossas lições anteriores, eis, toma nota, preste atenção, eu estou aqui, eis-me aqui, aqui estou, você não tem sabedoria, você não tem esperança, você está em uma terra perigosa, como uma ovelha, sem pastor, eis-me aqui, ele estende a mão, e ele diz, a um povo, que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui, e isso, é muito importante, é muito humilhante, exalta a Deus, nos humilha, eu muitas vezes, ouço jovens crentes, você sabe, eles dirão, bem, eu estava buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus, e eu encontrei, e, não vou, não, quando você escuta alguém falar desse jeito, parece ser muito terno, não basta pular em cima deles, e dizer coisas como, você não encontrou Deus, você não estava procurando Deus, Deus estava olhando para você, e todas essas outras coisas, não diga isso, não esmague esse alguém, mas comece mostrando para eles, você sabe, você me disse que estava buscando a Deus, e eu acredito em você, acredito em você, mas se você estava buscando a Deus, isso significa que antes disso, Deus estava buscando você, Deus é o único que sempre inicia o relacionamento, eu ouvi um pregador dizer, ou vários pregadores dizem isso, você sabe, um pregador procura por Deus, da mesma maneira que um criminoso procura um policial, ou um juiz, ele disse bem, mas eu procurei para Deus, sim, mas apenas porque ele te procurou, primeiro, ele nos amou, quando ainda nós não o amávamos, então, de novo, todo esse amor e compaixão, misericórdia, é iniciativa de Deus, ao nos procurar, e nos mostrar, que não temos como dar desculpas, versículo 2, estendi as mãos todo dia, a um povo rebelde, você sabe, é tipo uma espécie de sabedoria, nas ruas, do capítulo 1 de provérbios, não diz que apenas, de vez em quando, a sabedoria passa pela rua, a sabedoria está nas ruas, em todas as partes da rua, em cada esquina, cruzamento movimentado, em cada porta da cidade, a sabedoria está clamando, e ela diz, todo dia, ele diz, todo dia, esta é a paciência de Deus, é uma coisa incrível, uma coisa reconfortante, mas não, jovem, veja, não brinque com a paciência de Deus, isso não traz honra a ele, isso mostra a tolice da sua parte, quando Deus te chamar, venha, quando Deus te chamar, venha, estendi as mãos todo dia, um povo rebelde, que anda por caminho, que não é bom, seguindo os seus próprios, os seus pensamentos, há caminhos, que ao homem, parecem ser direitos, mas que levam a morte, não é um bom jeito, de andar, mas seja honesto com você, é assim que, a grande maioria das pessoas, caminha, não seja uma delas, não viva a sua vida, fazendo o que é certo, aos seus próprios olhos, eu quero dizer mesmo, que as pessoas, afirmem ser sinceras, na fé em Cristo, e podem ser, mas, são muito imaturas, elas podem ser sim, elas podem sim, amar a Deus, até certo ponto, e até serem convertidos, mas o que eles não percebem, é que os seus próprios pensamentos, não valem mais, do que a palavra de Deus, não vale mais, que a palavra de Deus, agora, veja o que ele diz, no versículo 25, antes rejeitastes, todo o meu conselho, rejeitaste, a palavra aqui, é muito menos, é deixar, de ir, evitar, ignorar ele, veja, não estamos falando, de alguém, que pega uma bíblia, e rasga, e joga no chão, não estamos falando, de alguém, que se levanta, no meio da igreja, e começa a gritar, com o pregador, não estamos falando, de um jovem, que repreende, a sua mãe e pai, e corre para fora da sala, e nós estamos falando, sobre negligência, negligência, é uma coisa, muito, muito perigosa, no tempo, talvez, não no começo, mas com o tempo, você vai deixar, de colocar o óleo, no carro, e logo, você estará andando, negligência, a higiene pessoal, e logo, você provavelmente, não terá muitos amigos, depois, se transformará, em algo, doente, uma doença, você negligencia, seus hábitos alimentares, e isso causará, estragos, na sua saúde, você entende? Então, talvez, não a princípio, não se parece, talvez, não parece, assim, com uma grande explosão, de rebelião, mas é apenas negligência, e isso significa, que você simplesmente, não se importa, e você, apenas não se importa, porque, você quer andar do seu jeito, ou simplesmente, não acredita em Deus, então, ele diz, que você rejeitou, olha para isso, todo o meu conselho, agora, aqui está, algo que eu quero, que você veja, com muito cuidado, tenha muito cuidado, ao escolher, jovem, se seu pai, lhe diz, ei, eu decidi, que, vamos sair de férias, para a praia, e você diz, ah, eu vou optar, por seguir isso, ou eu decidi, que estamos, vamos fazer um churrasco, amanhã, no dia, 4 de julho, bem, você vai, eu vou seguir, eu vou seguir, o conselho do pai, em que eu acho, que é uma boa ideia, então, o pai vem, com outro conselho, filho, você está andando, com amigos, que tem uma péssima reputação, que, já conseguiram, arrumar bastante, problemas, e você, precisa fugir disso, aí você diz, pai, não, eu não vou fazer isso, você entende, o que você está fazendo, você está escolhendo, o que mostra, que você realmente, não está honrando, mesmo, quando você está, obedecendo, você estava apenas, fazendo o que você pensava, que era certo, e alguém concorda com você, você fará isso, isso é uma coisa, muito perigosa, porque, porque, então, você transfere isso, para o seu relacionamento, com Deus, quando Deus, dá um comando, um mandamento, que eu gosto, eu vou obedecer, quando ele dá outro, que eu não gosto, eu vou negligenciar, bem, isso é algo, que eu vou negligenciar, é tipo, tudo ou nada, agora, eu estou sentado aqui, dizendo que, sabendo que não, eu não sou um homem perfeito, não obedeço, a todos os mandamentos de Deus, que anelam, eu falho, quando falho, eu me arrependo, e eu espero voltar, e mudar, e tentar começar de novo, mas, ouvir, escute, negligência, é uma coisa, muito, muito, perigosa, você negligencia, todos os meus conselhos, e ele continua, e ele diz, e não quisesse, a minha repreensão, então, há duas coisas aqui, você não queria, o conselho de Deus, você não quer, então, quando você, começou, a andar no caminho errado, você não queria, que Deus lhe dissesse, que você estava andando, no caminho errado, e que se você, fizesse isso para Deus, você fará isso, com seus pais, colegas, amigos, e aqueles que estão, acima de você, ao seu lado, e debaixo de você, você entende? Esta é uma atitude, muito, muito perigosa, como eu disse antes, na maioria dos casos, que pude fazer na minha vida, coisas emocionantes, não foi porque, eu era um especialista, nessas coisas, mas porque, eu estava com um especialista, e me submetia, ao seu conselho, mas com o seu conselho, também, não foi apenas, fazer isso, dessa forma, pô, mas pô, você não está fazendo isso aqui, você precisa mudar, você vai se meter em um problema, você entende? Então, nós não devemos, estar, com esse tipo de pessoa, que escolhe, esse tipo de coisa, na verdade, o que fazemos, fazendo, é que estamos colocando, o mandamento de Deus, de lado, tenha muito cuidado, com isso, especialmente, quando vem de Deus, ele diz, você negligenciou, rejeitou, todos os meus mandamentos, então, você não colheu, a minha repreensão, você não aceitou, é outra palavra, ou não cumpriu, poderia ter aceito, você sabe, que com as suas ações, você parece prestar atenção, você poderia ter aceitado, com as suas palavras, você concordou verbalmente, mas na realidade, você não cumpriu, você não cumpriu, você não obedeceu, tradutores, dizem que, você não, teria nada disso, então, o que ele diz, é que você, não tem nada a ver com isso, com a minha repreensão, você negligenciou, todos os meus conselhos, e você negligenciou, que você estava errado, você não, fingiu, que não tinha nada a ver com isso, eu sei, eu sei que às vezes, os jovens, pensam que eles podem, de fato, puxar a lã, sobre os seus olhos, lembro-me de ter estudado a Bíblia, recentemente, e houve, algumas crianças, muito, muito bem instruídas, mas, que eram muito rebeldes, e, e como, eu fui ensinado, meninos, seus olhos, estavam bem abertos, eles estavam, olhando diretamente para mim, prestando atenção em mim, eles estavam balançando a cabeça, e todo o resto, mas, eu sabia, que eles não estavam, cumprindo, eles não cumpririam, o que foi passado, e olha, é, é difícil, enganar um homem velho, mas, é impossível enganar a Deus, você pode enganar um homem velho, mas, é impossível enganar a Deus, quando você não cumpre, ele vê, e mais cedo ou mais tarde, todo mundo também, vai enxergar, porque o que está aqui, eventualmente, se manifesta, e o que você faz, com sua boca, seus olhos, suas mãos, seus pés, e assim por diante, e assim, seja muito cuidadoso, ao tentar, colocar uma máscara, de conformidade, quando, o seu coração, está pensando, nas coisas más, mal posso esperar, para sair daqui, e nós também vemos, muitas vezes, crianças, em lares cristãos, como meninos, que eles, parecem estar andando, certinho, falando, conversando, mas, no coração deles, já estão dizendo, cara, eu só vou brincar um pouquinho, com isso aqui, até eu sair, então, eu vou viver a minha vida, do meu jeito, que eu escolhi, do jeito que eu escolhi, bem, eu quero que você, viva a sua vida, do jeito que você, escolher em muitas áreas, eu quero que você, escolha, sua profissão, que mais lhe agrada, quero que escolha, um lugar, para morar, todas essas coisas, diferentes, mas, quando se trata, da palavra de Deus, não há escolha, é se submeter, aos seus mandamentos, sua sabedoria, e aos seus preceitos, nunca se esqueça disso, agora, vamos fechar, apenas, indo para Isaías, aqui, por apenas, um segundo, Isaías, capítulo 1, nós vamos ver isso, no livro, de provérbios, com muita frequência, mas eu quero, que você veja, também, em outros gêneros, nas profecias, do antigo testamento, então, Israel, era uma nação rebelde, capítulo 1, versículo 4, neste momento, particular da história, ai desta nação, pecaminosa, povo carregado, de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram, do santo de Israel, voltaram para trás, você entende, de novo, você não precisa, necessariamente, cerrar os punhos, na face, do trono de Deus, mas você, simplesmente, abandonou o Senhor, você se afastou, e porque, desprezava, você não estimava, e depois, olha para o resultado, versículo 5, por que a vez, de ainda ser feridos, visto, que continua, eis, em rebeldia, toda cabeça está doente, e todo coração enfermo, desde a planta do pé, até a cabeça, não há nele, coisas sãs, senão feridas, contusões, e chagas inflamadas, umas e outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas, com óleo, jovem, eu já vi isso, e é por isso, que eu estou dizendo, para você, não se aproximar, do caminho dos ímpios, não coloque o pé, no caminho dos ímpios, porque mais cedo, ou mais tarde, isso vai te pegar, eu não posso te dizer, quantos, viciados em álcool, e drogas, e outras coisas, com as quais, eu já trabalhei, nos Estados Unidos, e no Peru, no qual, eles estão, estavam literalmente, vivendo em um buraco, no Peru, um buraco, no chão, em um lixão, e você, está implorando com eles, olha isso, está te matando, e eles vão dizer, eu sei que está me matando, eu sei que está me matando, eu sei que isso me destruiu, minha vida, e vai levar a minha vida, eu sei disso, eu sei, eu sei, mas desista, eu não posso, não posso, eu odeio, mas eu não posso, e por isso, é meio que, aqui está, você, e o seu pequeno, você tem o seu pequeno pecado, e uma corrente, mas o tempo, que você começa, a entreter esse pecado, e você não o coloca, no lugar dele, o que acontece, no tempo, ele começa a crescer, e você começa a diminuir, então você não tem mais pecado, em uma corrente, você tem pecado, em uma cadeia, você não está mais, controlando esse pecado, para que você possa agir, como se você, fosse uma pessoa moral, em público, mas esse pecado agora, está controlando você, e é por isso, que você não faz amizade, com o pecado, não deve fazer, não deve andar, no caminho, dos ímpios, porque mais cedo, ou mais tarde, o seu destino, será selado, nesse caminho, e eu já vi isso, você pode não acreditar, em mim, mas eu já vi isso, muitas vezes, as pessoas, que queriam ser livres, pareciam, mas elas não conseguiam mais, encontrar a liberdade, encontrar qualquer forma, de liberdade, é uma coisa perigosa, e perigosa, é isso que ele diz aqui, olha, cada parte de você, preto e azul, você não vê, que está, todo ferido, em todos os lugares, porque você continua, fazendo isso, porque como você ama o pecado, você ama o pecado mais, eventualmente, torna-se, o seu Deus, e controla você, então, Deus diz a eles, você sabe, vamos dar uma olhada, no capítulo 1 de Isaías, versículo 18, ele diz, vem, vim depois, e arrazoemos, juntos, você sabe, você pode ficar tão preso, no pecado, que decidiu, que não vai ouvir, o conselho de Deus, e você fica tão preso, que nem consegue, ter razão, você sabe, uma pessoa diz, você sabe, sim, eu vou fazer isso, e eu sei, que isso vai me matar, quero dizer, não é um uso adequado, da razão, eu vou fazer algo, que me mata, você sabe, que vai te matar, não é um uso adequado, da razão, pela qual Deus diz, venha agora, vamos raciocinar juntos, se assente agora, ele diz, apenas pense, ele diz, ainda que os vossos pecados, sejam como a escarlata, e eles se tornarão, brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos, como o carmesim, se tornarão como a lã, se quiseres de mil vídeos, comereis o melhor desta terra, mas se recusares, e fores rebeldes, sereis devorados a espada, porque a boca do Senhor o disse, e o que ele está dizendo, é verdadeiramente, a boca do Senhor falou, e ele está dizendo, olha, sou eu que estou falando, e a minha palavra é verdadeira, mas sei que essa palavra, duas coisas diferentes, há uma promessa, de reconciliação na vida, mas também é uma promessa, de que se você, continuar neste curso, há simplesmente morte, não basta pensar, que Deus tem promessas, verdadeiras e fiéis, os avisos de Deus, são verdadeiros e fiéis, eles de fato, é que ele mantém suas promessas, absolutamente, ele mantém seus avisos também, sobre julgamento, absolutamente, absolutamente, então não seja assim, não seja como uma pessoa, que está constantemente, por causa das escolhas da vida e tal, estão sendo espancados, 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 e talvez, mesmo debaixo da disciplina de Deus, pare, volte para ele, última coisa, e eu apenas, isso é tão importante ressaltar, e eu quero que você apenas, volte correndo por um momento, para provérbios, isso que diz, veja, isso parece ser inofensivo, versículo 25, bem, não inofensivo, mas não parece apenas, mega rebelde, ele diz, você negligenciou o meu conselho, não quisesse a minha repreensão, apenas apatia, negligencia, apatia, isso é o suficiente, para te matar, a desobediência de um tolo, a apatia de um tolo, você entende, apenas simplesmente negligenciar, é perigoso, é de fato, então, eu espero que você, nunca tenha alcançado, este ponto, que você, é apenas externamente, rebelde, viu, mas ao mesmo tempo, você pode se destruir, sendo bastante educado, e cortês, gentil, você pode estar ouvindo, e não estar se importando, por favor, não seja assim, ok, quando chegarmos de volta, na nossa próxima lição, falaremos sobre a acusação da sabedoria, aqui eles estavam, indo, para falar, a respeito de educação da sabedoria, eu sei que vai ser um pouco difícil, para entender, onde a sabedoria de fato, se volta contra você, se volta contra você, e vamos ver, como isso funciona, e de novo, isso não acontece, porque essa sabedoria, é inferior de alguma forma, mas é por causa, da sua própria ação, há um pregador, que costumava dizer, que é um dia de pagamento, algum dia, eu quero que você perceba, isso de fato, ok, vamos nos encontrar, na próxima lição, e até então, por favor, estude a palavra, se encontre com Deus, em oração, e tenha, uma vida maravilhosa, Deus te abençoe.